Sabe aquela hora que você precisa carregar seu celular e não encontra um lugar? Um grupo de pesquisadores de Belo Horizonte tenta resolver este problema. Em laboratório, eles estudam a transmissão de energia sem fio. A cena é comum. Em lugares como aeroportos e rodoviárias, as tomadas são disputadas. Recentemente, essa dependência foi tema de um comercial da Samsung, que alega ter baterias de celulares mais duráveis que a da grande rival Apple. Mas o fato é que quase tudo que usamos hoje em dia depende dos fios. No que depender destes pesquisadores, é possível pensar em um futuro em que o carregamento de aparelhos possa ser feito longe das tomadas. A tecnologia não enova essas tecnologias. A tecnologia de bobina ressonante veio com o Tesla no início do século passado. Então, a gente só está aprimorando essa tecnologia. E a tecnologia de rectenas também foi proposta na década de 60, mas ainda de uma forma muito incipiente. Então, hoje, o que a gente tem feito é aplicar novos componentes eletrônicos, aumentar o alcance, aumentar a eficiência e aplicar em diferentes tipos de cargas que hoje existem disponíveis no mercado e não existiam na época. A transmissão de dados sem fio é uma realidade que conhecemos bem. Basta ligar o Wi-Fi e músicas, textos, vídeos chegam aos nossos celulares e outros dispositivos móveis. As pesquisas feitas aqui apontam para tecnologias em que o mesmo acontece com relação à energia. O grupo de estudos tem 10 anos e vários trabalhos já foram desenvolvidos. A gente vai captar a energia, nesse caso principalmente do Wi-Fi, e vai transformar essa energia para poder alimentar uma carga. Nesse caso aqui eu estou utilizando um LED para poder simbolizar aqui e deixar mais claro um método de funcionamento. A ideia é que, por exemplo, a gente coloque na fachada de vários prédios, porque normalmente o Wi-Fi a gente já utiliza ele. Então, nada mais útil do que, por exemplo, colocar janelas para tentar captar essa energia e assim fomentar, por exemplo, a alimentação de pequenas cargas com sensores, por exemplo. Usado como uma pulseira, um bracelete, e que ele, da mesma forma que as outras antenas, ele vai captar a energia elétrica ou magnética do ambiente e transformar em uma fonte de energia para carregar pequenas cargas ou recarregar o seu próprio celular, o seu relógio. O roteador, ele já fornece ondas eletromagnéticas para o ambiente para que a gente consiga fazer transmissão de dados. Bem, como essa energia já está disponível no ambiente, por que não reaproveitá-la? Então, a ideia do projeto foi justamente essa, tentar fazer um dispositivo que conseguisse captar essa energia que está sendo desperdiçada no ambiente para a alimentação de cargas de baixo consumo. Aí, nesse caso, a gente está fazendo uma colheita de energia, simulando aqui um ambiente que já tenha fonte de energia eletromagnética. Esse módulo, então, vai ser responsável por captar essa energia e disponibilizar para o sensor. No caso desse sensor, que a gente pode ver, ele não é alimentado com nenhum tipo de bateria. A única fonte de energia dele, exclusivamente, é o roteador. É essa energia de alta frequência. É um sensor de temperatura. É um sensor de temperatura. E mostrando, através desses LEDs, a temperatura medida. Um dos grandes diferenciais das pesquisas é aproveitar a energia que já existe no ambiente e que, muitas vezes, é desperdiçada. Nós temos nos esforçado em coletar energias que, normalmente, não são aproveitáveis. Então, a gente começou com a energia eletromagnética, que está disponível no espaço devido a várias fontes, celular, Wi-Fi, Bluetooth. Existem várias fontes que radiam essa energia todo o tempo. Então, a gente começou a pesquisar outras fontes que poderiam se adicionar a essa fonte eletromagnética. Uma delas é a energia luminosa, que é a das lâmpadas. Que é uma energia que a gente tem que usar, como seres humanos, no nosso dia a dia. Mas, grande parte dela não executa um fim útil. Ela é desperdiçada. Então, a ideia é a seguinte. A gente utilizaria a energia eletromagnética em conjunto com a energia luminosa. E isso nos abre um caminho também para outras fontes.